Hulk smagan, Hulk agora, namorar, She-Hulk, aranha ajudar Hulk a conquistar corações de namorada bonita e cheirosa com perfume 2x2, uma, vai deixando like, amiguinhos, pro Hulk ficar muito feliz Galera, parece que é incrível o Hulk, ele agora tá namorando aquela She-Hulk que vocês viram no último vídeo Então vai deixando o seu like, bora acompanhar essa aventura até o final pra gente ver o que vai rolar e o que vai acontecer entre eles dois Eu fiquei sabendo que ela vai sofrer um acidente e vai acabar morrendo Nossa, que triste, eu espero que isso não aconteça, mas eu acho que vai Vamos acompanhar essa jornada até o final pra gente ver como que essa história vai se desenrolando Ai, ai, She-Hulk ligar pra Hulk, telefone está tocando Alô, She-Hulk, está chegando Ai, eu tô chegando sim, cadê você que eu não tô te achando, hein? Você tá se escondendo de mim, né? Ah, não, minha princesinha, Hulk está aqui Olha, aqui de longe já está olhando os seus grandes músculos E a sua boquinha corta Desliguei Oi, amor Oi, meu amor E aí, como é que você tá, hein? Nossa, que bafo, credo Ai, desculpe, Hulk Tem que escovar isso então, hein? Hulk não escovar dentes, porque Hulk estava com raiva de escova que quebra toda hora É, que você come aquela escova, né? Hulk, você é muito forte pra usar utensílios humanos É, isso é verdade, você é muito forte, olha o tamanho desses braços Sim, sim, sim Ah, She-Hulk, hoje Hulk quer marcar encontro romântico com você O quê? Sério? Sério? Hulk querer namorar e... O que é você tá romântico? O quê? O que você tá romântico? O que tá acontecendo? Ah, eu adoro ser romântico com você, porque você merece você minha namorada bonita Ah, o quê? Você merece... Eu sou bonita? Você merece... Você merece... Você é minha namorada bonita Minha namorada cheirosa Meu amor da minha vida Ah, obrigada! Vem namorada, vem comigo Hulk te levar pras alturas Com o passeio romântico do Hulk No topo da montanha charmosa Uau, eu adoro montanhas Eu acho mega romântico Você gosta de montanha charmosa? Eu gosto Eu acho que pepe Hulk, com raiva do velho Sai do carro, velho Entremos Desculpa, velhinho É que ele é assim Não tem como Ele não vai mudar Hulk, ser irritado Hulk, Hulk se irritar com velhos que não respeitam a Hulk É, né? Você é muito estressado, Hulk Mas vamos lá pro nosso encontro romântico Você gostar de montanhas alturas? Eu amo! Ah, Hulk também amar Só que Hulk amar você Amar mais eu, né, Hulk? Sim Hulk ama você Estamos namorando há quanto tempo já, meu amor? Ah, é muito, muito tempo, né? Já faz o quê? Você não imaginou se você me perdesse? Você ficaria muito triste, né? Nunca, Hulk vai perder nunca Achei Hulk minha maior preciosa Tem que cuidar de mim, né? Como se fosse um diamante Hulk já é mais preciosa X-Hulk já é mais preciosa de Hulk Isso mesmo Ok, cuidado Eu acho que você não viu, né? Caramba Ah, o cara entra na frente Vamos ver se tá tudo bem Caramba, ele tá armado, Hulk Cuidado Toma Isso Eles são bandidos Espera aí, eu vou te ajudar, meu amor Vamos Somos super-heróis Toma Derrotar bandido Toma, bandido mau Oh, meu Deus, careca Esse daqui é careca Odeio careca A careca dá raiva no Hulk Ele tá atirando em você, meu benzinha Atira nele, isso Hulk esmaga Hulk esmaga Dá uma pesada nele Isso Ó, ó Pronto Ó Não Não, minha namorada não Ah Isso Pronto, amor A gente salvou a cidade desses bandidos, né? Sim Sobe moto com o Hulk Isso, meu amor Será que vai dar certo isso aqui? Deixa eu ver Tenta Oxi Uau, adorei Sente o cheirinho das costas do Hulk Ui, tá bem cheirosinha Ó Hulk escovar a costa Diferente de escovar a dente É, a que você limpa melhor, né? Sim, sim Hulk gostar de limpar costa Hulk balhar costa na academia Dos vingadores É, eu Mas eu tô achando que você tá muito forte, viu? Mas você Mas quanto mais forte, melhor Mutante Hulk Hulk mutante Hulk mutante Ai, ai Amor Vamos viajar, então Ok, tamo chegando Tamo, vamos, vamos Vamos lá Não pegar a esponada Vamos Galera, parece que o Hulk e esse Hulk estão indo realmente pra um encontro romântico Mas será que esse encontro vai dar errado e tudo de ruim vai acontecer com o Ash Hulk? Vamos ver, eu tô achando que é isso que vai falar, né? Ó, chegamos, amor Ai, eu gosto Caramba, que lugar lindo Eu tava até cantando uma melodia aqui Olha Olha essas rochas, tá vendo? São, são de mil anos atrás Caramba Amor, canta, canta a melodia boa Canta a melodia que estava cantando Tá bom, ó Não é essa, amor Não é essa, amor Aquela Eu gosto de você Ah, aquela lá que você mais gosta de você É verdade Hoje eu vou colocar mais Então vai, ó Eu gosto de você E eu não sei cantar essa música Mas minha voz é muito linda Mais feliz contigo Isso, meu amor Você ficou muito bem Isso, é o seu amor Você, amor Eu amo você Você Chihou, que linda Eu amo você Isso, meu amor Você tá fazendo um show Obrigado, linda Vamos agora fazer manobras radicais do topo da montanha romântica Então vamos, meu amor É isso Mal esperava pra esse momento Sabe aí, amor Agora você já entendeu, né? Vamos fazer uma manobra e você vai ficar bem, ok? Tá bom, tá Ai, ai, cuidado, amor Tá aqui É um lugar altamente perigoso Então tem que tomar muito cuidado, meu amor Quase que Hulk perdeu o controle de moto Quase, quase É, não, é Quase Vamos lá, hein Ai, eu tô um pouco Eu tô com um pouco de medo, né? Não vai acontecer nada comigo, não, né? Ai, meu Deus Ai, meu amor Hulk ficar com medo Calma Ai, ai Hulk ficar com medo Do clima Hulk tentar de novo dar salto mortal Ai, ai Vamos lá, meu amor Vai, meu amor Agora, hein? Caramba Não Se Hulk Ela vai pular Ela caiu Ela vai cair lá embaixo Será? Ai, droga O que que aconteceu com ela? Ai, não Ela está viva ainda? Deixa eu ver Graças a Deus Ela ainda está viva Ainda não aconteceu De ser trágica De maldita Amor, levanta Você está viva Ai, amor Vamos tentar fazer esse salto Pelo amor de Deus Eu quero muito saltar De moto Daqui de cima Não precisa ser de moto Não precisa ser de moto, amor Calma Se fazer assim Será que não escorrega? Hã? Peraí Deixa eu vir mais pra cá Cadê você, meu amor? Costas Chega na pontinha Vamos chegar na pontinha Deixa eu vir Peraí Para tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Ai, que lugar lindo Sim Quero Não Amor Não Ela morreu Não, não, não Tio Cadê você? Ai Cadê ela? Onde é que ela está? Ai, droga Droga, droga Onde ela está? Tio Estou Não, amor Não, cadê ela? Ela está caindo Deslizando Ela está deslizando Deitada Ela morreu Não Ela levantar Vai lá cair Droga Não Ela morreu Ai, Hulk sozinho Hulk perdeu a namorada Hulk fica muito triste Galera Coitado do incrível Hulk Ele mal conseguiu conquistar sua namorada E agora já perdeu ela Porque ela morreu Que doideira Vai deixando seu like Se você gostou dessa aventura Infelizmente é uma aventura meio triste Mas nem tudo na vida são flores Né, pessoal? Muito obrigado Até a próxima Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau